Quem dorme e acorda pensando em você, inclusive com a letra inicial, então respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você. Nada é em vão nem por acaso, se você está aqui conosco, esse é o momento certo de você estar aqui. Quem dorme e acorda pensando em você, nossa, nós temos aqui um oito de copas, temos aqui alguém que tá triste porque teve que se despedir de você. Tem uma energia de melancolia onde a pessoa entende e compreende que precisa virar uma página para dar início a uma nova. E isso pode ser junto com você, entende? É renovar o ciclo. Aqui tem uma energia que você se encontra em muita estabilidade e bom estar, e bem estar. E de alguma forma, essa pessoa, ela não se sente ainda pronta pra estar ao seu lado. É como se ela estiver num pedestal, é como se ela te enxergasse realmente como uma grande estrela a ser alcançada. Essa pessoa, às vezes, se sabota com esses pensamentos de inferioridade, tá? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um MKJWHZI Tchau! Tchau! Obrigado.